Novinha, só não te peço em namoro porque eu sei que você vai aceitar Vem comigo, eu sou do prometido, vindo e roguei lá Caí na ilusão de um cara apaixonado Eu comprei a aliança, tirei o som do carro Trazei há pouco tempo, mas logo me arrependi Vou voltar pra farra que meu lugar é aqui É que I love o farra, farra eu te amo Com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu te amo Com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o farra, farra eu te amo Com a farra eu namorava hoje, com a farra eu tô casando É que I love o Farra, Farra, eu te amo, Farra Eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando Eu te amo, Farra E seba Vini Nogueira Se liga no Pira Caí na ilusão de um cara apaixonado Comprei a aliança, tirei o som do carro Casei há pouco tempo, mas jogou, me arrependi Vou voltar pra Farra, que meu lugar é aqui É que I love o Farra, Farra Eu te amo com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando Vai, I love o Farra, Farra Eu te amo com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando É que I love o Farra, Farra, eu te amo Com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando É que I love o Farra, Farra, eu te amo Com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando Namorar pra quê? Eu já tenho namorada Eu te amo, Farra Vem comigo Vim de Nogueira, hein Casei há pouco tempo, mas jogou, me arrependi Vou voltar pra Farra, que meu lugar é aqui É que I love o Farra, Farra Eu te amo com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando É que I love o Farra, Farra Eu te amo com a Farra, eu namorava hoje com a Farra, eu tô casando E que I love o Farra, chama Farra, eu te amo Com a Farra eu namorava hoje, com a Farra eu tô casando E que I love o Farra, Farra eu te amo Com a Farra eu namorava hoje, com a Farra eu tô casando E eu disse, hein? E a missão de te fazer feliz sempre será minha Receba meu kit Você mente mal, novinha, mas não se preocupe porque eu fingo que acredito bem Receba meu kit Vini Nogueira Logo entrei na mente, com meu jeito cafajete E essa novinha é brava, do nível expert Ela já é treinada, sabe hipnotizar O movimento bem louco que ela não vai parar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar E essa novinha vai, 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 vai Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Logo entrei na mente, com meu jeito cafajete E essa novinha é brava, do nível expert E ela já é treinada, sabe hipnotizar O movimento bem louco que ela não vai parar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar E essa novinha vai, 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 vai Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Dá uma sarrada no ar, dá uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Se liga no Pina! Você achou que eu iria sofrer pra sempre Se enganou, tudo passa Vida em doguera! E ela sumiu E acabou com a minha vida Machucou meu coração Me deixou num beco sem saída E agora quer voltar Depois de tudo que me fez Não adianta se humilhar Já tem outra ocupando o seu lugar Rapariga Quis acabar com a minha vida Eu já dei a volta por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Eu já dei a volta por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga E ela sumiu E acabou com a minha vida Machucou meu coração Me deixou num beco sem saída E agora quer voltar E agora quer voltar Depois de tudo que me fez Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Eu já dei a volta por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Quis acabar com a minha vida Eu já dei a volta por cima Não adianta mais se humilhar Rapariga Amiga E a vida é feita de escolhas Então saiba lidar com as consequências E eu disse que o jogo ia virar E virou Vini Nogueira E essa é pra tocar em todas as academias do Brasil Chame sua mãe, chame sua avó, chame sua irmã Chame seu tio, tia, chame todo mundo É o aluno mais gostoso do Brasil Vai começar o aluno swing Vai todo mundo swingar Vai começar o aluno swing Vai todo mundo swingar Vai começar o aluno swing Vai todo mundo Chame, chame, chame ela Vai começar o aluno swing Vai todo mundo swingar Logo na primeira parte você vai Fique agachar, 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 agachar Agachar, agachar Você vai se apaixonar Agachar, 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 agachar Eu sou seu professor de swing baiano, vai Eu sou seu professor do aulão da academia Vem malhar, vem suar, meter dança todo dia Eu sou seu professor do aulão da academia Vem malhar, vem suar, meter dança, vai E olha com o vinho no comando o passinho Eu vou agachar, 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 agachar Agachar, agachar, você vai se apaixonar Agachar, 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 agachar Você vai se apaixonar Vim Nogueira Vai começar o aulão do swing, vai todo mundo swingar Vai começar o aulão do swing, vai todo mundo swingar Vai começar o aulão do swing, vai todo mundo swingar E logo na primeira parte você vai ter que agachar Agachar, 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 você vai se apaixonar Agachar, 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 agachar Vem, vem, vem E eu sou seu professor do aluno da academia Vem malhar, vem suar, meter dança todo dia Eu sou seu professor do aluno da academia Vem malhar, vem suar, meter dança, vai E olha com o veneno comando o baixinho meu voar E agachar, 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 você vai se apaixonar Agachar, 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 agachar Isso é um teste de resistência, né, Nicola? Agachar, 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 você vai se apaixonar Agachar, 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 você vai se apaixonar Que viola é essa, Elvin Nunes? Vini Mangueira Que solinho sacanagem é esse, Kaique Lopes? Carinha de princesa, mas manja na safadeza Vem comigo! Paga de santinha, eu não como nada Menina direita, senta de perna fechada Paga de santinha, eu não como nada Menina direita, senta de perna fechada E é o aquecimento que as novinhas se preparam Que é isso, mulher, quebra! Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Se você sentar assim, eu vou te dar o que você quiser, hein? Eu sou do prometedor Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada E a missão de te fazer feliz sempre será minha Paga de santinha, eu não como nada Menina direita, senta de perna Paga de santinha, eu não como nada Menina direita, senta de perna fechada E é o aquecimento que as novinhas se preparam Pra cima, quebra, quebra! Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Que é isso, novinha? Desse jeito você vai me deixar maluco Esse é o aquecimento que as novinhas se preparam Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai sentando e não para Vai sentando e não para Menina direita, senta de perna fechada Vai chegando na humildade Porque na escola que você estudou Nós fizemos faculdade Nós é bom, mas não é bombom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós faz demais, né palhaço Nós brinca, mas não é criança Nós dá nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida Nós não joga pra perder Antes mesmo da partida É plano A e plano B Então vem, mas baixa a bola Vai chegando na humildade Ou senão tu se enrola E pode chorar mais tarde Professor da malandragem Professor da malandragem Tu estudou na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem Professor da malandragem É o Vini Nogueira no sonho da sacanagem Professor da malandragem Tu estudou na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem E é o Vini Nogueira no sonho da sacanagem Quer me iludir? Não sabe da qual é No jogo da ilusão eu sou o Pelé Vini Nogueira É nóis, é bom, mas não é bombom E é papai, mas não é Noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel E é o que você quiser, só não pode abusar Que pra ser minha mulher, tu tem que se preparar Nós fazia, mas não é palhaço Nós brinca, mas é criança Nós é nó, mas não dá laço Nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida, nós não joga pra perder Antes mesmo da partida, é plano A e plano B Então vem, mas baixa a bola Vai chegando na humildade Ou se não, tu se quebra, quebra, quebra Professor da malandragem, professor da malandragem Tu estudou na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem E é o Vini Nogueira no sonho da sacanagem Professor, professor Tu estudou na escola onde fizemos faculdade Professor da malandragem, professor da malandragem E é o Vini Nogueira no sonho da sacanagem E ela seca o litro, liga, chora Mas ela nunca me esquece Vini Nogueira Pra que me bloquear no telefone? Pra que me remover nas redes sociais? E eu já deixei a chave lá na porta Que eu sei que até sexta cê volta Já tá postando fotos com o hashtag partiu Fazendo vídeo na balada virando o copinho Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando E ela seca o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Você vai me esquecer, mas vai demorar muito, hein? Pra que me bloquear no telefone? Pra que me remover nas redes sociais? E eu já deixei a chave lá na porta Que eu sei que até sexta cê volta Já tá postando fotos com o hashtag partiu Fazendo live na balada virando o copinho Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Vai virando, vai virando Seque o litro e me liga chorando Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa Vem comigo Vini Nogueira Pivete, tive uma ideia de uma música em massa Vem, passei na academia, vi uma mulher gostosa entrando Fiquei maluco Viaja, viaja, viaja nessa letra Vê se rola, vê se rola, vai Dá o tom, dá o tom Ei, lá na academia você me enlouquece Primeiro tu alonga e depois você desce Sobe só E desce, desce E vai pra agachamento com a mão na cintura Empina essa bundinha, meu Deus é que loucura Sobe só Sobe só Desce e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe só E desce e desce Sobe e desce Então para no meio Vai para no meio novinha Para no meio novinha Deu uma reboladinha Rebola Quebra Para no meio novinha Para no meio novinha Deu uma quicadinha Quica vai Quica vai Sobe só Sobe só Desce e desce Sobe e desce Sobe e desce Vai vai Sobe só Desce e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Isso é um teste de resistência E é pra tocar em todos os varedões Vinogueira Se liga no pida Vem comigo, quer sucesso Acertei de novo Vai lá na academia Você me enlouquece Primeiro tu alonga E depois você desce e sobe Chama, chama, chama Desce Vá, vá, vá Bagachamento com a mão na cintura Empina essa bundinha Meu Deus é que loucura Sobe só E desce e desce Vá, vá Sobe só Sobe só E desce e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Vá, vá Sobe e desce Sobe e desce E desce e desce Sobe e desce Então para no meio pra ficar gostoso Para no meio novinha Para no meio novinha E deu uma reboladinha Rebola mulher Rebola mulher Que é isso Que delícia E deu uma quicadinha Vô quica É quica E sobe só E desce e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce E sobe só E desce e desce E sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Receba seu kit novinha Vini Nogueira Se liga no Pida E eu sou do Prometente Lembra que você não me quis no passado E era sua chance de ter me pegado Não vem comentar minhas fotos que é tarde Hoje em minutos de um minuto é mil likes Passou da validade Tô por cima da cara Só selfie na boate Você no WhatsApp Só atrás de mim Só atrás de mim Você não me quis assim Não vai me ter assim Você não me quis assim Não vai me ter assim Você não me quis assim Tô bem Não vai me ter assim Agora que eu tô bonito, gostoso, sarado Você me quer, né? Receba o seu kit Não vai me ter assim Quebra! Vini Nogueira É a lei do retorno Vem comigo! Lembra que você não me quis no passado E era sua chance de ter me pegado Não vem comentar minhas fotos que é tarde Hoje em minutos de um minuto é mil likes Passou da validade Tô por cima da cara Só selfie na boate Você no WhatsApp Só atrás de mim É só atrás de mim Vá, vá, vá Esse não Chama! Quebra! Chama! Pra cima! Se não me quis assim Não vai me ter assim Se não me quis assim Não vai me ter assim Se não me quis assim Também não me procure mais Esse é a barca! Vini Nogueira E a gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda Que batem saudade E a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a duas também brigou E que ela vai se vingar agora Então joga! Então joga! Quebra! Então joga bunda! Vá! Então joga! Então joga! Vá! Então joga bunda Você gostosa Então joga E aí Então joga E aí Então joga essa bunda É só gostosa E aí Vem, então joga, vá, quebra Joga a bunda só gostosa, então joga Pra cima Joga essa bunda gostosa, então joga Então joga Então joga a bunda só gostosa, então joga Então joga Joga a bunda só gostosa É muita ilusão Pra um kit só, hein Se liga no Pina Vini Nogueira Receba o meu kit novinha E a gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda Que bate a saudade e a gente só chora Mas esbarram com uma amiga dela Então pensando a mulher gostosa Disse que a duas chambas brigou E que ela vai se vingar agora Então joga Quebra, quebra, quebra Então joga a bunda só gostosa, então joga Então joga Então joga a bunda só gostosa, então joga Então joga Então joga a bunda só gostosa, então joga 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 essa bunda gostosa, então joga Então joga Então joga a bunda só gostosa, então joga Então joga Então joga Tanta coisa pra você me dar, você vai me dar um antedifício Logo eu, o rei da ilusão Vini Nogueira Nossa, peguei o contato de uma mina mó gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Esse pra tirar foto, esse pra pegar o sim Quando eu virei já tinha pegado o contatinho Mas eu fui pra casa dormir, que é isso, novinha? Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei tequila porque eu sei que ela gosta Lá brisela senta na... vai, vai Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei o que eu sei que ela gosta Lá brisela senta, senta e senta, vai Senta e senta e senta a sua gostosa Senta e senta, vai Senta a sua, vai, 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 vai Senta e senta, vai Senta a sua gostosa Senta e senta pra cima Quebra Se liga no pina Eu disse, hein? E a missão de te fazer feliz sempre será minha Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei tequila porque eu sei que ela gosta Lá brisela senta, vai, 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 vai Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pegar aquela mina gostosa Já busquei tequila porque eu sei que ela gosta Lá brisela senta, vai, 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 vai... Senta e senta... Já busquei tequila porque eu sei que ela gosta Na brisela senta, senta sua gostosa Senta sua gostosa Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as jovinhas de hoje em dia escutam o som no paredão Seca um litro de uísque e vão descendo até o chão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as jovinhas de hoje em dia escutam o som no paredão Seca um litro de uísque e vão descendo até o chão E as jovinhas vão quicando, quicando, quicando O paredão vai dançando, 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 dançando E as jovinhas vão quicando, 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 quicando O paredão vai dançando, dançando, dançando As novinhas vão quicando, quicando, quicando O paredão vai dançando, dançando, dançando E as novinhas vão quicando, 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 quicando O paredão vai dançando, dançando, dançando E as novinhas vão quicando Carinha de princesa, mas manja na safadeza Receba, vini Nogueira Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as jovinhas de hoje em dia escutam o som no paredão Seco litros de uísque vão descendo até o chão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as jovinhas de hoje em dia escutam o som no paredão Seco litros de uísque vão descendo até o chão E as jovinhas vão quicando, quicando, quicando No paredão vai dançando, dançando, dançando E as jovinhas vão quicando, quicando, quicando No paredão vai dançando, 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 dançando E as jovinhas vão quicando, 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 quicando No paredão vai, vai Que solinho é esse, Kaique Lopes? Sucesso, hein? Quando o paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão quicando Eu não vivo de amor, sou só ilusionista, novinha Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar Chego ainda mais perto, meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora Pra poder ficar louco É só você e mais nada E aceito esse amor unilateral Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão O meu motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o meu motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar, chego ainda mais perto O meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando do meu coração Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra poder ficar louco Pra poder ficar louco Eu sou você e mais nada Aceito esse amor unilateral Aceito esse amor unilateral Aceito esse amor unilateral Não sei mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o meu motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz preciso de uma razão E o meu motivo é você, sempre foi você O fantasma do meu coração Eu some de uma mulher só Uma de cada vez Receba o meu kit Meu vô que passou pro pai, que passou pra mim Tudo começou assim, contagioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Perdi meu emprego E a namorada Eu tô fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Deixaram meu carro Cartão estourado Um desande danado Todo mundo querendo saber o que é isso Uma mãe preocupada se eu vou melhorar Ou quem foi que disse que eu quero sanar E é cachacismo Mulherismo Sem vergonhismo Todo mundo tá pegando isso É cervejismo Solteirismo Baladismo E o ano inteiro só vai E é cachacismo Mulherismo Sem vergonhismo Todo mundo tá pegando isso Todo mundo tá pegando isso É cervejismo Solteirismo Baladismo E o ano inteiro só vai dar isso Meu vô que passou pro pai Que passou pra mim E hoje eu sou desse jeito 100% vagabundo Vem comigo Desde meu emprego E a namorada Tô fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Deixaram meu carro Cartão estourado Um desande danado Todo mundo querendo saber o que é isso Mamãe preocupada se eu vou melhorar Ou quem foi que disse que eu quero parar E é cachacismo Cervejismo Mulherismo Todo mundo tá pegando isso É cervejismo Solteirismo Baladismo E o ano inteiro só É cachacismo É mulherismo Sem vergonhismo Todo mundo tá pegando isso É cervejismo Solteirismo Baladismo E o carnaval só vai dar isso Você não vai ter ressaca Se continuar bebendo Quem corre atrás O que não presta É polícia E aí vai ficar calado dizer Cadê aquela voz Que ria da minha cara Não enxergava Não acordava Da ilusão Que vivia você E aí vai ficar calado dizer Cadê aquela voz Que dois da manhã Te ligava Bem feito Foi bom E arriscou E não acertou E a quem sou eu No jogo Foge, 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 foge Da minha vida de uma vez Esse é seu castigo Foge, 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 foge De bandeja eu vou entregar Pra quem tiver te querendo Foge, 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 foge Da minha vida de uma vez Esse é o seu castigo Foge, 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 foge De bandeja eu vou entregar Pra quem tiver te querendo Vários lugares bonitos no mundo E eu querendo morar No seu coração Receba o meu kit Vini Nogueira E aí vai ficar calado dizer Cadê aquela voz Que ria da minha cara Não enxergava Não acordava Da ilusão Que vivia você E aí vai ficar calado dizer Cadê aquela voz Que toda manhã te ligava Bem feito foi bom E arriscou e não acertou Quem ri e sou eu No jogo Foge, 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 foge Foge, foge, foge Da minha vida de uma vez Esse é o seu castigo Foge, 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 foge De bandeja eu vou entregar Pra quem tiver te querendo Foge, 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 foge Da minha vida de uma vez Esse é o seu castigo Foge, 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 foge De bandeja eu vou entregar Pra quem tiver te querendo Se liga no pida Vini Nogueira Tô precisando É de férias 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 Saí com essa galera Viver de uísque e gel É tome a aventura Tô de segunda a segunda No trabalho Minha vida é só estresse E cansaço Acordo seis da manhã E vou dormir sempre De madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda Tão sem graça Meus amigos me chamam pro bar Me chamam pro bar Eu tô precisando É de férias Eu disse férias Saí com essa galera Viver de uísque e gel É tome a aventura E quem me segura Eu tô precisando É de férias Eu disse férias Saí com essa galera Viver de uísque e gel É tome a aventura Ninguém me segura E o que acontece em Vegas Fica em Vegas Sucesso Namorar pra quê? Eu já tenho namorada Eu te amo Fá Se liga e não pira Eu saio todo dia Vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu estiver Com ela eu sou feliz Eu não troco por nenhuma mulher Vou vivendo com ela E seja o que Deus quiser Namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Fá Com ela que eu vou casar E é meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher na minha cama Namorar pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Fá Com ela que eu vou casar E é meu amor Eu sei que ela me ama Agora todo dia É uma mulher na minha cama Vini Nogueira Sucesso, hein? Isso faz parte da minha história Eu vou levar pra sempre isso comigo Mais um sucesso, aê! Eu pago tudo pra te ter E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Quebra Você pode não valer nada Mas eu vou te dar o que você quiser Vini Nogueira Eu estou pra você Obrigado.